O jornal diário catarinense revelou nesse fim de semana que a cada três pessoas que trabalham em Florianópolis, uma está em repartição pública. O percentual é maior do que nas capitais vizinhas. Tem suas vantagens, mas também traz desafios. A reportagem mostrou que na década de 1950, Floripa tinha pouco mais de 3 mil empregados em serviços públicos, municipais, estaduais e federais. Nem 70 anos depois, os funcionários públicos já passam dos 80 mil. Quase 30% de todos que trabalham hoje em Florianópolis ocupam uma cadeira em repartição pública. Isso é 17% do total que vive aqui. É realmente necessário tanta gente para tocar a máquina pública? Esse número de servidores por si só é elevado em razão da população do município, mas a gente tem que fazer uma análise de quais serviços eles estão executando. Na esfera municipal, esses números são sinônimo de dor de cabeça para a administração pública. Hoje, a prefeitura da capital gasta 75% do que arrecada pagando o salário dos servidores. Mas o secretário de administração diz que o problema não é a quantidade, e sim o contrato selado no último plano de cargos e salários. Quando uma administração pública assina um plano de cargos, carreira e salário para o servidor, que se você aplicar hoje o que está previsto, você vai colocar a folha acima de 100 milhões de meses, isso é, você vai inviabilizar, essa folha é impagável. A prefeitura tentou mudar isso aprovando uma reforma administrativa na Câmara, mas acabou enfrentando uma greve que prejudica a prestação dos serviços municipais há quase um mês. Já na esfera estadual, os números dão fôlego para a economia de Florianópolis. Dos 80 mil funcionários públicos que vivem na capital, 26 mil trabalham para o governo do Estado, recebendo salário médio de 8 mil reais. Esse depósito garantido no final do mês é só um dos atrativos para a Fernanda. Faz quase três anos que a arquiteta largou o emprego no setor privado para bater ponto num cursinho, até conseguir ser aprovada e chamada num concurso público. No funcionarismo público você tem um pouco mais de segurança. Por mais que tenham situações que sejam necessárias greves para reivindicar direitos, você tem essa segurança, essa estabilidade de que aquilo ali é seu. Esse especialista diz que a alta dos concursos se justifica pelo aumento na oferta de serviços, como nas áreas da saúde e educação. Mas diz que uma parte também vem de inchaços, não questionados em tempos de vacas gordas. Agora, com caixas no vermelho e milhares de funcionários com estabilidade garantida, os desafios ficam urgentes. Nós temos que pensar uma forma da administração ter um funcionamento que permita a ela equilibrar servidores e gastos. Temos que discutir a estabilidade no serviço público, ver critérios que sejam melhores para os servidores e também para a sociedade e pensar um desenvolvimento e um planejamento de como vai se expandir essa administração pública. Obrigado.